Oi rapaziada, beleza? Aqui quem fala sou o Emerson do canal Emerson Weasley O canal que fala sobre a rocha e a rochadeira Depois de vários e vários pedidos, é com muita satisfação que eu conto pra vocês A história de uma das maiores bandas de arrochadeira A história da banda Som do Povo E eu gostaria de pedir encarecidamente a cada um de vocês que não for inscrito no meu canal Que se inscrevesse, ativasse as notificações e deixasse o like E me seguir lá no meu Instagram, emersonyoutuber Pois lá você fica sabendo antes de o vídeo ser postado Então roda a vinheta e vamos logo ao vídeo Uma voz forte e marcante Uma batida inconfundível Uma banda que conquistou milhares de fãs Fique agora com a história da banda Som do Povo A Mauri Lacerda nasceu no dia 4 de agosto do ano de 1988 Na cidade de Feira de Santana, na Bahia E desde cedo passou a ter paixão por música E começou a se envolver com a música Tocando o cavaquinho nas rodas de samba E era fã do pagode baiano Ao ver Xande do Harmonia, Bambam e Tony Salles Ele sonhava em um dia ser um vocalista de sucesso E em 2006, a convite de Diogo e Remerson Alexandre Ele passa a ser guitarrista da banda Connect Onde ficou por lá até o ano de 2010 E de 2010 até 2011 Ele teve uma breve passagem pelas bandas Quarto de Empregada, Cia do Quarto e O Atropelo E sempre nas rodas de amigos A Mauri soltava a voz Até que em uma dessas rodas Ricardo e Rafael Moura Chamou para gravar alguma coisa junto E em 2011 Eles criaram a banda Som do Povo E gravaram seu primeiro CD Em ritmo de pagodão Mas não surtiu muito efeito E em 2012 A banda regravou mais um CD Em ritmo de arrochadeira E foi um grande sucesso nacional Com a música Sacode o Rabinho Primeiro passo, já vem paz Você está, o dedinho Sacode o Rabinho Sacode o Rabinho Sacode o Rabinho Sacode o Rabinho A minha missão Toma, toma Toma que é de graça Toma, toma Toma Já desceu com a mão na charanga Já desceu com a mão no ventra Agora desce com a mão na chama Já desceu com a mão no estilo Já desceu com a mão no estilo E de lá pra cá Bom sucesso Atrás do outro Ainda em 2013 Gravou a música Não é imaginação É realidade É realidade Do seu amigo E percussionista Da sua própria banda Remisso Alexandre Não é imaginação É realidade Já que o passado fizer A necessidade Não traz alegria Mas a vasta Olha o bato de coxa Vai no bato de coxa Vai no bato de coxa E ainda, no ano de 2014, a banda grava um DVD. E ainda, no ano de 2014, a banda grava um DVD. Ainda em 2018, a banda Som do Povo gravou um DVD intitulado como Pomparte dos Mouras. Junto com Quarto de Empregada, MC Culpado, Lambaçaia e Dog Monstro. Com todas essas músicas, a banda Som do Povo não fez sucesso, fez história. Não é uma música que explode, é um CD todo. Não é um casal que dança, é o baile inteiro. A banda não marcou história na rochadeira, marcou história no livro da música baiana. A banda Som do Povo não considera seu público como fãs, e sim como família. Esse é o Som do Povo, brother. E rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo. E me segue lá no meu Instagram, emersonyoutuber, pois lá você fica sabendo antes de o vídeo ser postado. Um obrigado e até o próximo vídeo.